O que é que tu vês quando olhas para mim? O que pensas quando ouves falar do nome KDMZ? O que pensas quando vejo-me por cima do palco Com o microfone ligado esperando o pico subir? Talvez desenhas um gajo calmo Feliz e satisfeito com o destino que a vida tem dado Desenvolves na tua memória cenas ilusórias Sobre este mestre de cerimónios eu Direi com muita sinceridade Queria tanto que a imaginação fosse verdade Ser feliz e satisfeito Queria ter toda a felicidade que vocês pensam que tenho Queria eu dormir bem descansado Acordar relaxado Sem a preocupação do passado falhado Fazer um brinde pela vida Ver refletida a minha realização adquirida Ter uma parte na história e o nome bem gravado No livro do rap da vossa memória Ter a chance de espalhar para toda Angola A mensagem desta voz que não cansa mas chora Queria eu ser Aquele MC que no passado desejaram ter Queria eu Ser amado mesmo não sabendo se a esperança já morreu Os grandes segredos escondem-se por baixo Das supervisas mais suaves Devemos ter cuidado quando estivermos a observar alguém Nem sempre a alegria É sinônimo de felicidade Man, esta é a voz do homem jovem que um dia chorou Que procurou pelo sossego mas nada encontrou Aconselhou pessoas e em si nada mudou Vítima do mundo imundo que o demônio condenou Eu sou igual aquele mano que vés na prisão Carente como o sujo mendigo que estende a mão Igual o puto no triste serão Que sofre na zunga para ter algo no estômago e ver um calção Deixa falar, deixa expressar, desabafar Saberás para que não te deixes enganar Não sou da elite e nem preciso desta sensação Sou da rua, sou do gueto, sou da multidão Não precisei de aparências para ser o que sou Dignidade fez de mim a pessoa que sou Sei o que é sofrer e choro contigo também Não serei e nunca fui melhor do que ninguém Deixa-me em paz, quero fazer aquilo que sei Estavas enganado se me viste como um rei Tão como tu também fui facado, tramado Me vi no chão pisado e depois levantei E com barreiras e rasteiras mesmo assim eu vou Não devo nada a ninguém e por isso cá estou Não te mudas com esse angolano Eu não sou muito, apenas um guerreiro africano Até prefiro ocultar boete cenas que vivi Lágrimas secaram no peito do MC Este é a voz do homem jovem que um dia chorou Que procurou pelo sossego mas nada encontrou Lágrimas Lágrimas no peito do MC MP, DMC, 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 DMC Sous-titramarin.com Paris